Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal, Laura Vidal. Hoje, a gente vai começar aqui uma série de vídeos pra falar de um tema super interessante, que é carreira. É isso mesmo. Se você tá aí pensando a sua carreira, entendendo como direcionar os próximos passos, os próximos anos da sua carreira, então, vem comigo, porque a gente vai bater um papo super interessante numa perspectiva mais moderna de carreira. É claro que não ia trazer mais do mesmo aqui pra gente, né? Então, se você tá interessado no tema e também conhece alguém que esteja aí refletindo sobre seu desenvolvimento, sobre próximos passos, já compartilha esse vídeo aqui e vou te pedir também pra se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, deixa seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai tirar bons insights do nosso papo de hoje. Eu preparei aqui alguns temas, alguns tópicos super bacanas pra gente falar desse tema carreira. É isso mesmo. Eu quero trazer aqui uma reflexão, uma perspectiva de portfólio de carreira. Você já ouviu falar disso? Então, eu vou começar primeiro dizendo a forma como geralmente a gente vê carreira. A gente vê carreira de uma forma muito linear, né? A gente pensa em carreira funcional, sempre trabalhando na mesma área, como se fosse uma trilha de carreira ou um plano de carreira. A perspectiva que eu tô trazendo aqui pra gente refletir é pensar na nossa carreira como um portfólio. O que é um portfólio? Ah, a gente às vezes vê portfólio de investimentos, que é, poxa, eu tenho aqui uma série de opções, né? E eu tenho uma série, a gente até fala, né? De distribuir aí os ovos em diferentes cestas, quando a gente vai investir. Então, você tem uma gama de opções pra colocar o seu dinheiro. Ou, se a gente pensar numa carreira mais artística, um designer, ele tem um portfólio do trabalho dele. Ou seja, a pessoa pega aquelas entregas, aqueles feitos que dão orgulho, que ela entende que mostram de fato como ela trabalha, o resultado, né? O que ela acredita e coloca ali no seu portfólio. Então, quando alguém quer contratá-lo, contratá-la, vai lá, olha o portfólio dessa pessoa e passa a conhecer essa pessoa. Quando a gente pensa em portfólio de carreira, é nessa linha que a gente tá falando. É a gente deixar de olhar a nossa carreira como uma sequência de cargos e começar a olhar a nossa carreira como quais são os ativos que eu tenho nesse portfólio. E eu vou te trazer um pouquinho mais de informação aqui. Então, portfólio de carreira, ele é o oposto de trilha de carreira. Trilha, né? Você vai de cargo em cargo, de função em função. E o portfólio, a gente vai olhar assim, ó. O que você traz de todas as suas experiências? Aqui a gente sai de cargo e pensa mais em papel. Quais são os papéis que você já desempenhou? E aqui que vem uma perspectiva nova, né? O pulo do gato. Os papéis que você desempenhou, sejam papéis profissionais ou não. Os papéis que você desempenhou na sua vida, mas que te ensinaram coisas importantes e que você leva pra sua atuação. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tô aqui, você tá me assistindo, eu tô em um dos papéis, né? Que a Laura Vidal exerce, que é o papel de youtuber. Poxa, legal! Então, quando eu estiver estabelecendo, né? Desenhando ali o meu portfólio de carreira, eu vou colocar esse papel youtuber. E o que que vem nesse pacote do youtuber, nesse papel? Bom, vem aí uma habilidade em comunicação, uma habilidade de desenvolver conceitos, conteúdos, de fazer pesquisas, de comunicar, de se relacionar com a audiência. Opa, legal! Então, olha que bacana. Muitas vezes no meu trabalho mesmo, na consultoria, vamos pensar assim, pode ser que eu não tenha todas essas possibilidades. Pode ser que eu não esteja exposta em mídias sociais. Pode ser que eu não tenha uma interação virtual com pessoas que eu não tenha uma relação tão grande e tal. Então, esse papel de youtuber me traz já ativos, competências e vantagens que formam a minha identidade pessoal e profissional. Então, o que a gente quer, quando a gente fala de portfólio, é expandir a nossa visão de carreira. A gente não se desenvolve profissionalmente só nos cargos remunerados, nos trabalhos remunerados que a gente exerce. A gente aprende várias competências nesses papéis que a gente desempenha na vida. Vamos pensar se você for um atleta. Poxa, a maioria dos atletas, o que eles têm? Que tipo de competência está envolvida nesse papel de atleta? Muitas vezes, disciplina, foco em alta performance. Então, essa régua, essa exigência que está ali no papel do atleta, você pode trazer para o seu portfólio de carreira. E aí, você começa a entender que você não é aquela identidade de trabalho, identidade laboral que a gente fala, que é aquela pergunta assim. Você acabou de conhecer uma pessoa. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Ah, tá, meu nome é Laura. E aí, Laura, o que você faz? E às vezes a gente responde. Ah, eu tenho uma consultoria de RH. Eu trabalho como consultora de RH. Ou eu trabalho como coach. E é isso também, né? Hoje em dia, a gente vai lá no LinkedIn e começa a ver a pessoa. Ela é consultora, barra coach, barra palestrante, barra mentora, barra professora. Por quê? Porque a gente tem muitos papéis. Mas, ainda assim, a nossa tendência é ficar pensando nesses papéis que a gente tem profissionalmente. Então, uma vez que eu entendo que não, eu não me defino nessa única ocupação remunerada que eu tenho, que todas as outras experiências me trazem, né? Podem complementar competências que não estão ali no meu cargo. Eu expando. E aí, eu penso assim, nossa, eu sou uma profissional, uma pessoa muito maior do que essa sequência de cargos que eu já exerci até hoje. Então, vamos trazendo aqui, né? O portfólio de carreira, a gente vai elencar, né? A gente vai colocar ali no papel e pode ser até visualmente, pode ser muito mais um formato de mapa mental. Então, assim, você ali no centro, quais são todos os papéis que você ocupa na sua vida? E a partir desses papéis, você vai vendo o papel de atleta, o papel de youtuber, o papel de pai, de mãe, o que que tem por trás disso? O que que você aprendeu quando você estava exercendo esses diferentes papéis? E você vai começar a perceber que você pode ganhar com isso muito mais autoconfiança e clareza de que você pode sim realizar, sabe aquele sonho de mudança de carreira, eventualmente, que você tem? Ou mesmo na carreira que você está, às vezes você quer ascender a uma posição mais alta, né? Um cargo maior. Aí você fala, poxa, mas será que eu tenho condições? Porque você olha, às vezes, a pessoa que está naquele lugar. E você fala, ah, mas eu não tenho isso que essa pessoa tem, eu não tenho essa experiência que essa pessoa tem. Só que quando você amplia e analisa a sua experiência de vida, né? Porque ela é mais do que a experiência profissional. Nessa forma de portfólio, você vai ver assim, poxa, eu não exerci aquela mesma experiência, eu não fui morar nos Estados Unidos e tive aquela expatriação, como teve ali o meu concorrente, digamos assim, mas eu tenho uma série de outras experiências que eu vivenciei que me habilitam e podem, de fato, contribuir aí para esse atingimento do seu objetivo. Então, é super importante pensar nisso, tá? O que mais que eu trouxe aqui? Quando a gente pensa em portfólio de carreira, eu vou puxar aqui e emprestar o conceito do lifelong learning, que a gente já falou aqui também em vídeos anteriores. O que é o lifelong learning? É a gente entender que a gente tem que ser um aprendiz pela vida toda. Então, não tem mais aquele momento de fiz a escola, fiz a faculdade, fiz uma pós-OMBA e acabou. Parei de estudar, porque agora eu vou trabalhar. A gente tem que continuar aprendendo o tempo todo. E quando você monta o seu portfólio de carreira, então, esse mapa mental com diferentes papéis e competências que você desenvolveu, você vai olhar para o seu objetivo, para o seu sonho profissional e vai falar, ah, está faltando aqui tal competência ou determinado conhecimento. E aí, como um aprendiz que traz um aprendizado para a vida inteira, que busca o aprendizado constante, você vai buscar experiências que vão te proporcionar isso. E com essa visão mais ampliada, você vai saber que essa possível experiência, esse novo aprendizado, talvez ele esteja no seu trabalho remunerado e talvez não esteja. talvez vai ser o fato de você começar um novo hobby, um novo esporte, um novo voluntariado como mentor, como mentora, enfim, qualquer que seja. Aí você vai ter que entender caso a caso e buscar esses caminhos para você complementar o seu portfólio de carreira. Então, o que é importante? A gente, à medida que a gente evolua, essa nossa visão do que é carreira, de como a gente articula o nosso portfólio de carreira, a gente pode pensar assim, essa competência X, comunicação, eu quero desenvolver ainda. Mas tem uma competência aqui que é, sei lá, um conhecimento em agilidade que eu preciso lançar a mão dele agora, eu preciso dele nesse momento e eu ainda não tenho desenvolvido. E você vai começar a olhar outros profissionais que também conseguem articular a sua carreira com a visão mais moderna, trazendo aí essas diferentes habilidades e você pode, inclusive, complementar o seu portfólio com o seu networking. Então, você vai começar a buscar parcerias. Aí que nasce, né? Acho que uma visão diferente daquela que a gente tem que ter tudo para conseguir chegar em determinado objetivo. Não. Eu posso ter uma parte, obviamente, importante, né? Já que o objetivo de carreira é meu, mas eu posso ser complementada por equipe, por pares, por parceiros, por fornecedores. Então, de novo, a gente está ampliando. A ideia aqui é a gente tirar essa carreira da caixa, né? Aquela caixa empoeirada que a gente deixou ali tanto tempo, pensando carreira da mesma forma. Opa, vamos tirar esse conceito de carreira da caixa, ampliar. A gente vai ganhar aqui amplitude pessoal e de possibilidades de combinações também com o seu networking, tá? Mais um ponto importante quando a gente pensa em portfólio de carreira. A gente, aí de novo, vou trazer aqui aquela visão, a imagem do mapa mental. Uma vez que você começou a identificar quais são os papéis que você já exerceu e o que você aprendeu com cada um deles, você pode ir fazendo ligações entre esses diferentes papéis. Opa, essa habilidade de comunicação aqui do YouTube, né? Desse papel de YouTuber, ela fala muito com essa habilidade de influência que eu tenho que exercer na consultoria. Nossa, quando eu junto comunicação com influência, eu já crio, né? Um ativo um pouco melhor. Um ativo mais interessante do que esses dois juntos. Desculpa, do que esses dois separados. E aí, o que a gente vai perceber? Que a gente começa a criar diferencial. Que o nosso portfólio, ele é único. Então, esse vídeo e esse tema, né? Carreira, ele serve para todo mundo. Seja você é um empresário, seja você é uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, mas até para prestigiar a minha audiência que é muito de RH também, eu vou trazer alguns exemplos aqui de profissionais de RH. Então, por exemplo, se você é um business partner de RH, você pode olhar para outros BPs no mercado e falar, nossa, minha carreira é muito parecida com a carreira de todo mundo aí. Eu tenho experiência dessa e dessa forma, atendo determinados níveis, conheço melhor o subsistema de desenvolvimento de pessoas, alguma coisa assim. Então, você começa a ficar muito igual. A partir do momento que você cria o seu portfólio de carreira, você criou exclusividade, você criou diferencial. Porque ninguém no mercado inteiro vai ter exercido os mesmos papéis e nesses papéis aprendido as mesmas competências que você. Então, é uma forma de fato da gente, primeiro, ganhar clareza, ter autoconfiança, né? Olhar e falar, pô, olha aqui o tanto de coisa que eu já fiz, né? Respeita a minha história, né? Vem falar que não, dá uma olhada aqui, o tanto de coisa que eu já vivenciei no trabalho ou na vida. E aí você começa a articular isso tudo. Então, numa entrevista de trabalho, ou quando você estiver vendendo o seu trabalho, uma consultoria, qualquer que seja a forma como você manifesta esse trabalho, você vai trazer elementos na sua fala, na sua articulação dessas diferentes experiências. Então, esse é o lado bom. O diferencial é um posicionamento único. Laura, tem algum ponto negativo de olhar para a carreira como portfólio de carreira? Não digo que é uma coisa negativa, mas é uma barreira. Que é? Pode ser que a pessoa que esteja te ouvindo, articulando esses diferentes papéis, seja uma pessoa com a cabeça lá da era industrial, atrasada. E aí ela fala assim, ah, não. Mas a Laura não é diretora de RH há sete anos. E a minha posição pede que nos últimos cinco anos a pessoa tenha ocupado um cargo de diretor de RH. Logo, a Laura não pode participar desse processo seletivo e tudo mais. Então, é claro, a gente vai se deparar com pessoas assim. Seja o contratante, o gestor, a gestora da vaga, seja o cliente que vai contratar o seu serviço, seja um entrevistador, uma pessoa de RH, a gente corre esse risco. Mas aí eu acho que a opção aqui, né? As alternativas, elas são muito claras. A gente evolui a nossa visão de como olhar para a nossa carreira, olhando para essa questão de portfólio e articulando isso na nossa fala. Ou a gente continua ali com aquele pensamento linear, usando só o que já foi feito na carreira, porque pode ser que algum entrevistador não entenda ou algum cliente não entenda. Eu prefiro até que esses dêem minha escolha, né? Eu não quero ficar lá no passado com eles, não. Então, esse é o risco. A gente tem que saber que tem, né? Para a gente também não achar que todo mundo já mudou e todo mundo já tem essa visão de carreira como portfólio, tá? Outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente pensar. Estou aqui com a minha colinha, preparei aqui essa nossa conversa, que é, se a gente pensa em tendências, quando a gente olha para o futuro de trabalho, o futuro de trabalho, ele é muito mais fluido do que linear. Então, a gente pensar nessa coisa do portfólio, dos papéis se interconectando para ganhar uma potência maior, faz muito mais sentido, né? Vai ao encontro das tendências do futuro do trabalho, muito mais do que a gente pensar dessa forma mais era industrial. Então, né? Acho que a gente está indo bem. E aí, agora eu vou te dar dicas práticas sobre como construir seu portfólio. Se é a primeira vez que você está em contato com isso, né? Poxa, achei a ideia super legal. Como que eu estruturo esse portfólio? Aí, de novo, vai lá, pega o mapa mental, uma folha em branco ou, né? Um mind mapping digital qualquer que você prefira usar e pensa. Quais são todos os papéis que você já desempenhou até hoje? Sejam eles papéis remunerados ou não? Papéis profissionais ou não, né? Lembra que a gente, poxa, eu já fui, eu morei nos Estados Unidos e fui babá. O que eu aprendi daquele papel? O que estava ali? Ah, eu tive uma perspectiva de entender uma cultura norte-americana, uma cultura de outro país, a família ali, a dinâmica, uma perspectiva que, mesmo trabalhando, me relacionando com pessoas profissionalmente, eu não ia ter essa oportunidade. Então, legal, né? Costumes, cultura, está ali, está ali no meu ativo. É uma experiência super pessoa física, remunerada, né? Não remunerada no sentido de carreira, de profissional, mas que me fez aí um ganho, né? De perspectiva, de ampliação de visão de mundo. Então, você vai por todos os seus papéis. Depois, segundo, habilidades que você tem e que ajuda outras pessoas. Então, o que você faz que, geralmente, as pessoas olham e falam assim, Ai, nossa, quando eu vejo isso em você, eu admiro, né? Eu me inspiro, eu me espelho nisso, tal. Ou, nossa, é isso que você faz, a forma como você conversa, como você me aconselha, me ajuda muito, mudou a minha carreira. Ah, não vou esquecer uma conversa que a gente teve dessa forma. O que era aquele teor da conversa, do conteúdo? Quando que você toca as pessoas, né? A ponto de ajudá-las, traz esse ativo para o seu portfólio. Terceiro item aqui, para você pensar no seu portfólio. Todo tema que você tem mais domínio do que outras pessoas. Ah, então, quando eu penso assim, sei lá, o tema agilidade de aprendizagem, que é um tema dentro de RH, né? Que é um tema específico ali, mas é um tema importante. E, geralmente, as pessoas, né? Querem me ouvir falar sobre o tema, tal. Poxa, esse é um tema que eu posso falar, que eu domino mais do que a maioria das pessoas, mesmo as pessoas da área. Ah, esse tem que estar ali, esse ativo, né? Esse conhecimento diferenciado, tem que estar aqui no meu portfólio. Então, conhecimentos também podem estar aí mapeados dentro do seu portfólio de carreira, tá? Não esqueça de colocar mais um ponto super importante. Os seus superpoderes de acordo com você mesmo. O que você acha que você faz melhor do que as outras pessoas? Que você manda muito bem. Esse aqui é meu superpoder. Põe lá. E aí, o outro ponto é seus superpoderes na perspectiva das pessoas. O que as pessoas reconhecem em você que é muito bom? E que, às vezes, você fala assim, ah, eu nem acho que é tão bom assim, mas está todo mundo falando, beleza. Beleza traz para o portfólio. Porque não só é um diferencial, como é um diferencial reconhecido pelos outros, tá? E aqui, de novo, se você acha que não é tanto assim, nesse momento a gente vai pegar aqui a opinião e a percepção dos outros, tá? Toda nova habilidade que você aprendeu nos últimos seis meses. Então, trazer aí o que aconteceu, né, no passado mais recente. Alguma habilidade que esteja no seu currículo ou no seu LinkedIn e que você goste genuinamente. Ah, então, sei lá, eu tenho lá uma habilidade no meu LinkedIn, né? Estou supondo aqui que seja o domínio de algum sistema. E eu adoro mexer com essa ferramenta. É uma coisa que realmente, né, me faz bem. Quando eu estou lá, poxa, eu faço com prazer, não vejo a hora passar, traz para cá. E, por último, alguma habilidade ou experiência que não esteja no seu LinkedIn, mas que te ajudou a chegar onde você está hoje. Então, o que você já fez, né, que é ali off-records, que não está divulgado para todo mundo, que não está no seu currículo, mas que você sabe que é isso que ajudou a formar a sua visão de mundo, né, sua cosmovisão, o que a gente fala, e que te ajudou a chegar aqui. Pode ser que seja garra, talvez não esteja escrito lá no seu LinkedIn, no seu currículo, né? Garra. Mas você sabe que esse é um diferencial. Você é uma pessoa que tem muita garra, que não desiste, que tem resiliência, coloca aí no seu portfólio de carreira. Então, pessoal, é para a gente ampliar essa nossa visão, para a gente sair da caixa e para a gente se perceber como profissionais e pessoas com uma potência maior, né, olhando para, de fato, tudo que a gente já desenvolveu e talvez olhar menos nesse instante para aquilo que falta, para aquilo que não está tão bom, reconhecer primeiro todos esses ativos, olhar para o seu objetivo, para a sua ambição de carreira e falar, vou articular esses ativos e eu já estou pronto para chegar lá, né, para construir esse caminho ou, eventualmente, até falta alguma coisa, vou puxar aqui uma experiência para compor meu portfólio. Então, espero que você goste, né, e que você aplique esse conceito do portfólio de carreira, crie aí seu mapa mental, expanda a sua visão sobre si mesmo. Acho que a gente tem que buscar, a gente está tão desafiado, né, gente? Tanta coisa acontecendo, todo mundo meio cansadão aí dessa coisa da pandemia, do isolamento e todos os efeitos que, às vezes, a gente não sabe nem nomear ainda. Então, o momento de parar, né, voltar para a prancheta, reconhecer tudo que a gente já fez e aí sim, olhar para isso, articular de uma forma inteligente e colocar isso em uso para o seu bem-estar, para a sua realização, para a sua felicidade. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né, que você também possa compartilhar com amigos, com alguém da sua família que você sabe que está no momento aí de sair da caixa, se reinventar, né? A gente está em 2022, vai ficar fazendo mais do mesmo num finalzinho, esperamos aí, de pandemia? Não, não dá. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu like e aí eu te espero, e se quiser me contar aqui um pouco o que você descobriu, que ativo, que competência você já tinha aí na sua trajetória, na sua experiência, que você não estava considerando no seu trabalho e que você acha que você entende que é o que vai fazer diferença daqui para frente. Coloca aqui para mim e eu vou adorar conhecer e saber o que você teve de insight com esse vídeo. Até o próximo! Saud, Transformation Insights.